Fala pessoal, beleza? Hoje é minha primeira participação no off-movo quadro do Quase Gameplay. O Tavão já fez um, agora é minha vez para falar sobre Shippendale, Rescue Rangers, que é o Kip Tec. Um jogo de aventura bem legal. Foi lançado em 90, é o segundo jogo da parceria IK com a Disney. Em 89 lançaram o The Tales, em 90 lançaram essa maravilha aqui, que é o Kip Tec, é o Shippendale. Foi lançado em 90, como eu falei, foi um jogo para dois players, que eu já vi muito na época. Eu não sou muito fora do desenho do Kip Tec, o desenho nasceu dentro do desenho do Pateta, o desenho foi chamado do outro desenho, e depois ganharam o desenho próprio. Eu acho muito fantástico o desenho deles, mas o jogo eu acho maravilhoso. É minha infraestrutura, mas o outro jogo eu não gosto muito. É um jogo que pode se jogar em dois players, né? Melho sempre, jogar em dois players, quer dizer que é mais fácil, a vez que a sua falha. Mas é mais gostoso jogar em dois players, né? Eu também, eu acabei ele jogando sozinho. Mas você pode jogar em dois players aqui. É um visual bem cartunista, mano. Se abaixar com a caixa aqui, ó. Fica o olhinho direto chegando, né? Se eu pegar uma chã, por exemplo, que é mais pesada, ó. Ele fica transcriando para carregar. Então são características aí bem cartunistas também, né? Que faz parte desse jogo, desse desenho, né? Vamos lá, tentar não tomar golpe do cachorro. Aqui você pode pular na base de flor, só não pode pular em espinho, né? Se eu pular para trás, tem mais tempo, né? Acho que três ou quatro caimadinhas, né? E como todo jogo, né? Se você pular 100 flores ali, ó. Você ganha uma vida. Se eu apertar o select aqui, ó. Ele mostra, ó. Peguei 17 até agora. Sempre que eu vejo salato em lixo aqui, ó. Eu lembro do Manda Chuva. O desenho que gostava muito. Ó, Manda Chuva, Guarda Bela. Bem interessante com as florezinhas ali, ó. Eu acho que o jogo tem um visual bem legal. Delecia muito bem, gente. Eu acho ele muito, muito pra hoje. Eu juro o Patatão muito gostou de jogar também. E aqui tem os personagens do jogo, né? É o Kiko Iteco, né? Que é o Shippendale. E a Geninha, que lá fora chamava Kadget. Que é a personagem feminina, foi sequestrada pelo gatão, pelo Patget. E você tem que resgatar ela. Uma história bem característica do jogo de plataformas, né? E durante o jogo, os seus amigos vão te ajudar. Aqui vai aparecer um agora. Que é o Zipp. Que é uma música verde. Que aqui chama Bisum. No desenho, ela ajuda eles a passar os inimigos. E aqui, ó. Essa é a imunidade. Então, lá fora, ela era Zipp. Aqui ela era Bisum. Essa é a imunidade temporária. E aqui a gente tem 3 energias, né? Quando você pega aqui as nozes, né? Você recupera uma energia. Eu acho que depois você alimenta de 3 pra 4 barras, tá? De energia. Se eu não me engano. Eu já acabei, né? Faz muito tempo. Eu não me engano. Mas vamos lá. E também tem os amigos dele. A Geninha parece sequestrada, né? Isso. Ela tá presa no caixinho. O Fat Cat, né? Tem que ir lá resgatar ela. Tem as caixinhas lá embaixo, né? Aqui tem esse... Um de jogo aqui, ó. Que você não vai longe, tá? Ele atira perto, né? Só que ele cai na sua cabeça e fica tordoado com um fio. Tem tempo rápido. Aqui tem os fios encapados, né? Que eles dão choque. E o cachorro robótico mecânico é bem legal, né? O som dele é bem interessante. A música é bem legal. Eu gosto da música, mas é um pouquinho enjoativa, né? Acaba com o som um pouco da mão. Apesar de ser legal, pá. E aí agora, né? Demorou pra mim dar uma mancada, né? Mas tudo bem. Faz parte da minha habilidade ou falta dela, né? Seja! Acompanhe o canal da próxima vez, né? Mas vamos lá. Aqui tem, se me engano, tem um estrelinho branco aqui, ó. O que é legal ver o rato, né? Esses ratos são meio cegos. Eu quero ver o que é o meu rato, né? Esses ratos são meio cegos. Os amigos do seu inimigo, né? Esses que vem por cima aqui bem rápido. Ah! Eu sabia que ele era vindo e também o golpe. É, isso é demais, né? Mas faz parte. Aqui você já entra no laboratório e sai holográfico disso, pessoal. Um game 8-bits, né? Muito legal. Tem uma fase do Mickey e o Mega Drive que era um sistema normal. O Mega Drive tem 16-bits, né? O jogo aqui pra torcer 8-bits eu acho que ele é muito, tem uma qualidade absurda. Agora eu tô com uma energia só. Como é que eu não faço essa vergonha aqui, né? Tomara, mas eu não tô brigando muito, não. Aqui, ó. Você pega o teu pézinho e faz um pézinho, né? Pra ele poder subir lá. Muita coisa interessante. Ah, pega nós logo aí. Vamos ver, é bom. Vamos passar a saber quando é meu primeiro vídeo. Você vê que se eu morrer eu começo de novo e vocês vão me ver, né? Mas não é legal. Vamos lá. Mas deve ter nós por aqui, não é possível. Tem que ter algum lugar aqui. Ah... Acho que não, né? Ah, tem uma aqui. Ótimo. Que bom. Aqui vai ter um amigo deles, um personagem do jogo. Que é o rato, né? Que... É o Monte, né? O Monte Gomer. Isso é o nome de uma Monte. E aqui, ele... Quando ele vê o queijo, ele fica cego, né? Vai, faz o queijo. E arrebenta a cerca dele, ó. E arrebentando a cerca. Ele é amigo do Pugiteco, né? Vai abrir a porta pro chefe. Acho que é bem fácil, tá? Você pega aqui, ó. Ah... Fácil, mas eu vou brilhante. Você pega a porta pro chefe. E sai, ó. Se você pra cá ficar embaixo, ele vai ficar na sua cabeça. A bola do tipo, olha pra lá você. Você manda lá em cima e sai, ó. Eu pego, ó. Só sai pro lado, ó. Atira e sai. Atira e sai. É bem fácil, tá? Até pra mim, que não tenho toda essa habilidade, é fácil, ó. Então, é um inimigo bem fácil, mas bem bonito o jogo. Depois da primeira fase, você vai ter um tipo, uma fase bônus aqui, né? Aí tem estrelinha, ó. Ganha uma vida. Aí tem o Fat Cat, né? O gatão. Como todo inimigo, né? Vem, ha, ha, ha! Vem tirar um charro lá, te desafiar. E aí que começa o jogo. Essa fase de produção, né? E aqui tem um mapa que você pode seguir mais de um caminho. Vou seguir aqui, ó. Essa fase é que faz bonito, ó. Parece aqueles bares antigos, né? Funcionantes antigos. Começa a ficar mais difícil, né? Mas aqui, esse jogo, como eu falei, foi lançado em 90. Ele foi produzido pelo Tokuro Fujiwara. Foi o cara que trabalhou no Mega Man 2 e Ghost in Goblin. Só pra você ver aí. O Niper, né? Os caras trabalhando no jogo. E aqui é uma fase bem bonita também, ó. Já é a segunda fase do jogo, né? Vai ter mais inimigos pra quem sai dificultar. Mas não é um jogo difícil. Só se pegar um pouquinho. Um acete aí. Sempre andar com uma caixinha na mão, né? Ou uma arma na mão aqui. Você não vai ser surpreendido. Se eu não me engano, essa fase tem umas torneiras. Como é que é com vocês? Tá? A nossa ideia aqui é só fazer uma introdução. Ah, mas fica rápido, né? Desaparece a torneira aqui. Mas enfim. Aí já é com vocês. A nossa introdução é mostrar a primeira fase, né? E vocês terem curiosidade aí de continuar o jogo. Então agora é com vocês. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, da nossa ideia. A nossa ideia aqui é incentivar todos a jogar, né? Porque afinal a graça da nossa paixão aí é jogar e se divertir. E aí é com vocês. Beleza? Então espero que tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Fui.